E aí espigas, hoje eu vou falar sobre balada, isso que vocês devem estar muito acostumados, eu acho né, talvez, quem sabe, eu não sei se muitos de vocês vão pra balada, então me digam nos comentários pra eu ficar sabendo, porque essa informação eu não tenho conhecimento. Eu, pra assim ser bem sincera, eu odeio balada, e daí você fica pensando, what? Como assim? Balada é um lugar em que muitas pessoas vão pra se pegar ou pra pegar alguém, e daí tipo, pra mim é muito ridículo, tipo assim, e aí gatinha? E eu fui recentemente em umas baladas, então eu tenho algumas coisas pra contar sobre isso. Não esquece de curtir este vídeo antes que ele termine e você não tenha dado aquele curtido. Se você não quiser curtir por mim, por favor, curta pela minha gata. E vamos começar o vídeo! Em estilo balada. A fila na balada é uma coisa que irrita muito, às vezes ela tá tipo, quilométrica, até o outro, tipo, outra esquina, outro quarteirão, e eu odeio quando tem isso, porque, cara, você tem que dar um jeito de entrar. Eu lembro que esses dias eu fui pra uma baladinha e tava essa fila, e eu como sempre, assim, muito programada, na verdade, eu decido ir pra balada umas 5 horas antes, quando a pessoa me convida, eu digo, aí não vou. Aí daí eu penso, nossa, eu tenho que sair, né? Eu só fico em casa, eu não faço nada, tem pelo da minha gata na minha boca, calma aí. Daí vou sem ingresso, vou sem nada coisado, sem nada coisado é ótimo, né? Sem nada coisado mostra a cultura da pessoa. Marina cult. Daí eu tenho que fazer o meu jeito lá, e esses dias foi assim, eu tava lá, tinha chegado, tinha uma fila imensa, deu só passando pelas pessoas, assim. Meu Deus, quanta gente, eu vou me funder pra entrar nessa festa, por que que eu não vim? Mas sempre tem um amigo que me salva, né? Um amigo que sempre tá lá na festa, sempre na balada. Marina, amiga, chegou! Liza, brincando, abraço! Oi, viva, Liza, diva, arrasa! Isso aí é o abração da pessoa, né? Eu sei que não pareceu muito, mas considerem que é isso que acontece lá na hora. E daí eu furei a fila e... Ai, olha, eu não sei se isso é uma coisa que deve se fazer, na verdade não se deve furar a fila porque é errado. Mas tinha muita gente, e eu não saio, eu não tenho vida social, provavelmente aquelas pessoas que estavam naquela fila saem 20% a mais que eu. Então, eu não me senti tão mal assim, mas eu me sinto um pouco mal falando se você tá fazendo essas coisas erradas, furar a fila e tal. Eu não recomendo, tá? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, em alguns momentos da minha vida. E daí o meu amigo falou assim, meu Deus, vamos tentar, né? Porque vai que não deu certo. Vai lá e diz que tu esqueça de pegar tua pulseira. Oi, moça, eu vim aqui só pegar minha pulseira. O teu nome tá na lista? Tipo, eu nem tinha botado meu nome na lista, nem tinha confirmado nada. Ah, sim, veio, deve estar, Marina de Oliveira. Não tô achando aqui não, é o que? Marina? Marina de Oliveira? Nossa, não tá aqui? Estranho? Não tá aqui. Mas tem que pagar o ingresso normal. A gente tem que dar um jeito de passar por ela ou ficar na fila até morrer. Mas, pra vocês verem que não é sempre que acontece isso, não é sempre que eu consigo passar pela fila. Daí eu sempre chego um pouco atrasada na balada, né? Porque eu demoro pra me arrumar. E essa história de fila já aconteceu um dia que tava chovendo no mesmo lugar. E tava uma fila imensa e o meu amigo não tava nem um pouco afim de me esperar. E daí eu tive que ficar uns 5, 8 minutos na fila com meu casaco assim. Cara, quando chove, você tem que ficar esperando a fila. Eu fico pensando, cara, por que que tem pessoa lá de dentro, segura, só não tem pena da pessoa? Deixa todo mundo entrar, cobra. Todo mundo vai pagar, todo mundo que tá na fila ali sabe que vai ter que entrar na balada, vai ter que pagar. Por que que não deixa o pessoal, deixa o pessoal pegando chuva ali? Foi horrível, foi trágico. Imagina as pessoas, as meninas, na verdade, que passam chapinha a capa com a chapinha da menina. E tem os caras muito inconvenientes na balada. Cara, assim, que tipo, eu penso, mano, qual é a tua, velho? Porque eles não respeitam as garotas. Eu lembro que eu tava na balada, assim, passando com algumas amigas pra ir pra um lugar, assim, melhor pra dançar. Aí eu tava com essa tiarinha, porque era uma festa fantasia, né? Então, como eu não tive muito tempo pra escolher, porque me convidaram muito em cima da hora, como sempre. A única ideia que eu tive de fazer de fantasia foi de gatinha. Daí eu botei isso daqui e eles tavam passando com as minhas amigas. Daí o cara simplesmente passou a mão dele pela minha tiara, assim, tirando. Ou só gostosa. E tirou a tiara da minha cabeça e eu fiquei puta. E isso foi a minha gata tendo ataque estético dentro do meu quarto. Porque quando a gente grava com a família aqui dentro, não dá certo. E eu acho muito idiota caras que fazem isso, porque eles não vão conseguir falar com a garota. O cara achou que o quê? Que tirando a minha tiara e me chamando de gostosa ia conseguir ficar comigo? Hello, querido. E outro tipo de coisa que eu odeio na balada é aqueles caras que já vêm assim, ó. Pra gente, assim, como se a gente fosse ficar com eles só porque eles tão vindo assim. Sério, eu tenho ódio disso, eu odeio. Eu tava numa balada esses dias, né? Nessa festa fantasia, nessa mesma que eu fui com esse negocinho aqui, que eu vou continuar o vídeo assim, tá? Então. E uma amiga minha continuou na festa e eu fui embora. E ela me contou, gente, sério, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Pra se algum de vocês um dia pensar em fazer isso ou ver alguém fazendo, não ficar de boca fechada. Eu ia falar boca calada. Boca fechada. Não, pode ser os dois, né? Ele simplesmente perguntou se ela queria ficar com ele. E ela disse não. Imagina o que o estrume, o que o retalhado fez. Ele jogou a bebida dele na guria. A guria não tem opção de não querer ficar com o cara? Olha que ridículo. Olha que animal. Isso não é um ser humano. Outra coisa que me dá muita raiva na balada é aquelas pessoas que simplesmente devem estar tão bêbadas e tão alcoolizadas lá dentro. Que elas nem sabem mais o que tá fazendo. Eu lembro que eu tava numa festa super de boas. Olha que tá caindo a minha bebida. Olha que tá caindo. Qual o teu problema? Tipo, tem uns caras muito imbecis que ficam derrubando a bebida nas pessoas e simplesmente derrubou. Daí eu comecei a olhar assim. O que esse imbecil tá fazendo? Tá molhando todo mundo. Acho que deve ter passado pela cabeça do cara assim. Ah, vou derrubar uma bebida aqui de boas. Tá todo mundo na boa. Tá chovendo. Por que a gente não molha mais um pouco as pessoas, né? Pro pessoal ficar mais muladinho. Com cheirinho de vodka. Comigo eu acho um pouco desconfortável quando tá lá dançando assim de boas. E tem umas pessoas se pegando muito hard do seu lado. Eu me sinto um pouco desconfortável. Tipo, tá lá dançando. E daí tem o pessoal se comendo assim. Então, ah, eu não me sinto muito confortável nesses momentos. Eu sou uma pessoa difícil pra balada porque eu não bebo. O que você faz então, Marina? Então, acho que a maioria das pessoas que não bebem também não devem gostar muito de balada. Eu até vou, mas não fico muito tempo porque, né? Você brinca de poli? Às vezes dá, quando tô com muita energia, tipo, né? Mas não é sempre que daí. As pessoas que bebem mudam o jeito algumas delas e ficam meio fora de si. E se você não tá na mesma vibe, você não consegue, né? Curtir todo momento. E eu odeio as bebidas da balada. Por exemplo, esses dias eu fui experimentar a tal da Jurupinga. Aquilo parecia um xarope. Aquilo é horrível. Fico pensando, como é que tem gente que toma isso? Que merda, que bosta. O que mais você não gosta, Marina? Eu odeio vodka. Eu odeio cerveja. Eu odeio bebidas alcoólicas. Ou seja, eu odeio bebidas. Eu não sei como é que eu vou sobreviver a esse mundo, não. Também não sei. Porque, pra resumir, eu odeio tudo relacionado à balada. A não ser quando a gente vai com vários amigos, assim, muito legais, muito do peito. E daí você acaba se divertindo e dançando até morrer. A maioria das festas, eu não vou nem com intenção lá. Eu vou ficar com alguma pessoa. Não, eu vou pra me divertir, pra dançar, pra me acabar dançando. Não penso assim, ai, eu vou ir, tipo, me acabar dançando pra emagrecer, não. Mas pra se divertir mesmo. Porque emagrecer vai ser uma consequência. Eu não fico pensando em emagrecer. Você deve ter escutado isso agora e pensado, Nossa, Marina é neurótica com emagrecimento. Adoro ela quer emagrecer. Será que ela é louca? Não, eu falei isso só porque eu falei, mas eu não sei por que eu falei isso. Mas eu não sou neurótica com esse negócio de emagrecer, não, tá? Mas eu sei que a gente dançando emagrece, por isso que eu cito, porra. Tá bom, não se estresse. Desculpa, às vezes eu fico um pouco nervosa, tá? É, vocês têm que se acostumar com isso. Eu quero terminar esse vídeo de balada falando que É sempre bom a gente sair com os amigos, então aproveitem que passa tudo muito rápido. Quando a gente cresce, né? Até quando eu falo isso, parece que eu sou tão novinha. Na verdade eu sou, mas enfim, quando a gente cresce, não dá tempo de fazer muita coisa. Não dá tempo de ver os amigos. A gente às vezes vai pra faculdade, não vê os outros amigos que viam na escola porque vão pra cursos diferentes, ó. Só ficam aqueles que a gente realmente tem uma amizade muito grande que você pode mandar aquela mensagem no iTunes, Por favor, eu tô fazendo parada da minha vida, me vem que eu tô pensando em suicídio. Daí esses são os amigos de verdade, por exemplo. Eu tenho alguns, assim, que eu posso desabufar de madrugada depois de ter trabalhado um monte editando um vídeo pra vocês e eu falo, por favor, me ajuda, porque eu preciso fazer alguma coisa senão eu vou morrer. Aproveitem as amizades de vocês, que eu já falei que o tempo passa rápido, passa volando. Um dia eu tinha 12 anos, agora eu tenho 20 e todo mundo fala Nossa Marina, você não tem cara de 20 anos, você tem cara de 15. Sim, o tempo foi bom comigo. Eu tomei água da privada e eu recomendo isso porque é uma fonte da juventude. Brincadeira, não fiz isso, tá? Era só uma brincadeira, por favor, não tomei água da privada. Tem gente que leva muito a sério o que eu falo. Às vezes eu falo besteira, tá? Então, para curtir essa vida, um super beijo e até o próximo vídeo. Seus baladeiras, suas espigas e baladeiras. E não mandem mensagem para os seus ex. Sério, pode dar aquela vontade, mas não manda. Não manda porque sempre dá merda, é melhor não mandar.